Por saudade, por memória Eu só sei contar a história Da falta que tu me fazes Por saudade, por memória Eu só sei contar a história Da falta que tu me fazes Obrigada Eu sei que esperas por mim Como sempre, como antes Nas versos da madrugada Eu sei que em nós não há fim Somos eternos amantes Que não amaram mais nada Eu sei que me querem bem Eu sei que há outros amores Para voar não parto Mas eu não vejo-me engano Porque não quero mais flores Nem mais tanto no meu leite Nem mais os que não são Deus Nem perfuros duvidosos Nem carícias portugantes Porque não hai de fernos Meus eventually Nem som, dos dias chuvosos Porque até somos amantes Mas Deus quer mais sofrimento Quer mais o rosto do meu gosto E o meu corpo mais curado Mais requintado, tormento Mais velhice, mais desgosto E mais um fado Mais requintado, tormento Mais velhice, mais desgosto E mais um fado no fado Obrigado 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 Obrigado